Piranhas Psicopatas As águas deste rio são o habitat natural de uma espécie de peixe desconhecida por seu comportamento agressivo, as piranhas. O que muitos não sabem é que elas são atraídas pelo sangue. Por isso, até mesmo um pequeno corte ou arranhão pode ser um grande perigo para qualquer um que se aventure a entrar nessas águas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apresentamos Philips AquaTouch. Sua exclusiva tecnologia não deixa a lâmina ter contato direto com a pele, evitando cortes e arranhões. Philips AquaTouch. Proteção para um barbear rente e preciso. CIDADE NO BRASIL а A CIDADE NO BRASIL